A polícia continua à procura dos homens que atacaram quatro agências bancárias, além de várias lojas da cidade de Catu. O crime foi cometido por cerca de 40 homens que aterrorizaram os moradores na madrugada de ontem. A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança espalhadas pela cidade. O vídeo mostra parte da quadrilha em uma das ruas de Catu. Todos os homens usam máscaras. Com armas pesadas, eles andam pela rua, olham de um lado para o outro e um deles, que parece ser um dos líderes, manda o outro atirar em uma das lojas. Chega a colocar o homem mais perto. Ele tenta e não consegue. Destrava a arma e em seguida atira. Veja de novo. O outro vai checar, mas nessa loja eles não conseguiram entrar. Era uma joalheria que ficou com a fechadura destruída. Várias outras lojas foram atingidas por tiros ou tiveram as portas quebradas. A polícia acredita que a quadrilha ficou por uns 30 minutos na cidade de 50 mil moradores. Das cinco agências bancárias, quatro foram atacadas. Em duas, os bandidos usaram explosivos para abrir os cofres. Neste correspondente bancário, os bandidos arrombaram a porta e roubaram dinheiro. Veja como o local ficou depois da ação. Na fuga, a quadrilha incendiou carros. A polícia acredita que a ação dos bandidos em Catu pode ter sido em represália à prisão de três homens que roubaram um carro em Feira de Santana. A prisão em flagrante foi momentos antes dos ataques em Catu. Entre os presos estava Elton Vinícius Bispo Freitas, ele que é apontado como chefe da quadrilha e suspeito da morte de um PM em 2016. Gente, que terror viveu a população de Catu, viu? Tchau, tchau, tchau.